Se a pessoa que você ama chega em casa, embriagada, e ela, sei lá, vou imaginar uma situação, peço licença para imaginar uma coisa desagradável, mas que talvez você até já tenha vivido. A pessoa chega tão embriagada que ela cai, sei lá, deita no chão da sala, ao invés de ir para o quarto, ao invés de, sei lá, ou deita no chão, em algum lugar, e dorme no chão. Aí você olha para aquilo e você fica triste, ou com outros sentimentos, com medo, e aí na boa intenção você olha e pensa, poxa, que coisa desagradável, eu preciso ajudar, eu ouvi falar que o alcoolismo é doença, então eu preciso ajudar essa pessoa. E aí você talvez pegue essa pessoa, como você talvez gostaria de ser tratado, você pega essa pessoa, leva ela, dá um banho nela, ajuda ela a dar um banho, ela está meio desacordada, meio grogue, você dá um banho nela, você troca a roupa dela e você coloca ela na cama. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está diminuindo uma consequência negativa ligada ao comportamento de bebê. E o que vai acontecer? Você vai então fazer com que neurônios se conectem para fortalecer aquele circuito que executa o comportamento de bebê. Neurônios que ativam juntos se fortalecem. Associa por conta do intervalo de tempo, foi imediato, chegou em casa, deitou no chão, você cuidou da pessoa. Aquele contexto, mesmo não consciente, faz a pessoa fortalecer o desejo de beber. Teoria de Hebb. Neurônios que se estimulam juntos se fortalecem. Você vai estar dando então, associando um estímulo prazeroso ou diminuição do desconforto. E intuitivamente, faz sentido você tirar essa pessoa dali, colocar na cama, você colaborar, você ajudar. Mas quando você entende por trás do véu, por trás dos panos, quando você começa a enxergar além do raso, você começa a perceber que aí existe o momento da necessidade de uma decisão não tão fácil. que é não diminuir esse pequeno desconforto. Dormir no chão da sala não é perigoso. Não é perigoso. Ah, dormir no chão, dormir na cama. Na cama é muito mais confortável. O chão pode deixar com dor, desconforto, mas não é perigoso. E aí você tira essa consequência negativa, você tá trabalhando com esse sistema de hábitos, esse sistema de recompensa cerebral que reforça o hábito de beber. E aí a gente entra no ciclo do alcoolismo.